Ah, para tudo, brabo das fininhas tá em outro patamar, valeu? Música Vem com o DJ e sai em mim, vai tomar couro pro cacs Com couro, 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 com couro. Não tenho porte, mas tenho porte, comprei minha globa e tô forte, alemão você só corre, pra não tomar renda e chance. Que o Nael tá forte, de carrão parando tudo, saiu no noticiário, nós só comemos muita de luz. Ela quer sentar pra vagabundo e kiká pra vagabundo, ela quer sentar pra vagabundo e kiká pra vagabundo. que o mano didê do baile, é bandidae pros de toto ela quer senta pra vagabunda aqui, capa vagabunda ela quer senta pra vagabunda aqui, capa vagabunda Quando tu tá na onda Quando tu tá doidona Tu quer amor selvagem Tu fica taradona Bota a palma da mão no chão E vai tomar couro com o cosco Bota a palma da mão no chão E vai tomar couro com o cosco DJ Saimin que divulgou Essa porra vila monta Na onda do uísque Foi na onda da voz Vambora moça Vem com o DJ Saimin Vai tomar couro com o cosco Com couro com couro com couro com couro com couro com o cosco Com couro com couro com o cosco Não tenho porte mas tenho posse Comprei minha glock e tô forte Alemão você só corre Pra não tomar renda e choque Que o Nael tá forte De carrão parando tudo Saiu no noticiário Ela quer sentar pra vagabundo aqui Ela quer sentar pra vagabundo aqui Ela quer sentar pra vagabundo aqui Que o mano DJ do baile Ela quer sentar pra vagabundo aqui